Evoluiu, íntimo agressivo, cento e cinquenta fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Eu sou o Wii, oh Vibreza na vibe do Kevin O'Kate Não tem bozão que te faz mexer Seja no linz ou no PPG, pode começar a descer Vibreza na vibe do Kevin O'Kate Não tem bozão que te faz mexer Seja no linz ou no PPG, pode começar a descer A veredota vem jogando, a voz fecha aqui pra ti Faça isso, me sensualizando, eu tô na tela só pra ti A veredota vem jogando, a voz fecha aqui pra ti Faça isso, me sensualizando, eu tô na tela só pra ti Vibreza na vibe do Kevin O'Kate Vai na vibe do Kevin O'Kate Descendo, descendo Ebola que vai para minha paz Então vai descendo Ebolado, cedado, vai e vai 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 Evoluiu E te uma agressiva o 150 fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Ebolado, cedado, vai e vai Vai novinha, vai e vai Descendo, descendo Ebolado, cedado, vai e vai Então vai descendo Ebolado, cedado, vai e vai Então vai descendo Ebolado, cedado, vai e vai Então vai descendo E aí, Legenda Funk, original!